Olá meus amigos, eu quero convidar você para ir para a Terra Santa comigo este ano, dia 14 de novembro. Nós vamos viver experiências incríveis e olha a novidade, é o show do Padre Alessandro Campos, sabe aonde? No Mar da Galileia. Você não pode perder esta oportunidade, de 14 de novembro até dia 22 de novembro. São nove dias de pura emoção e oração, reflexão, bênção e entretenimento. É a viagem com fé, cultura e lazer. Venha viver esta peregrinação comigo, com o Padre Alessandro Campos em Israel, na Terra Santa. Você não pode perder Jerusalém, Mar da Galileia, a Igreja da Anunciação, Rio Jordão, Via Dolorosa, o Santo Sepulcro e muito mais. Pó, com o direito ao show do Padre Alessandro Campos, no Mar da Galileia. Ligue agora, 0 operadora 11 353 1900. Ligue agora, 0 operadora 11 353 00. Ligue agora, 0 operadora 11 353 00.